A bancada do agro vai pra cima de Luiz Inácio Lula da Silva e declara o governo Lula é vingativo. Um representante do agro no diário do poder declarou que o governo Lula é vingativo. E como se não bastasse só este representante, houve uma entrevista também no site O Globo com o líder da bancada ruralista no Congresso e o deputado foi pra cima também revelando algumas ações gravíssimas de Luiz Inácio Lula da Silva e eu conto pra você agora. Para o deputado Rodolfo Nogueira, a administração petista e o presidente Lula adotaram a vingança como política de governo, em especial contra o agronegócio. Em entrevista ao podcast Diário do Poder desta semana, o vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados lamentou intervenções do governo contra o produtor rural, como no caso da importação de R$ 7 bilhões de arroz após as enchentes do Sul, tida pelos próprios arrozeiros como desnecessária. Segundo Nogueira, a grande maioria dos produtores rurais apoiou o ex-presidente Bolsonaro em 2022, suposta razão pela vingança de Lula. O deputado lamenta que o governo fala, mas faz o contrário. Nas relações com parlamentares, conversa pouco, quase nada. No caso da tragédia no Rio Grande do Sul, o governo Lula foi, no mínimo, negligente, avaliou Nogueira. Já o presidente da bancada ruralista, o líder da bancada ruralista no Congresso, foi além. Disse que Lula mira a bolha e governo joga contra o agro noite e dia. Uma acusação muito grave, muito séria, como um governo pode lutar contra o seu próprio povo e querer o mal de uma bancada ali que defende uma das maiores fontes econômicas da nação brasileira. O deputado Pedro Lupion, ou Lupion, afirmou que o presidente Lula, apesar de menos agressivo, faz os discursos mirando a própria bolha e não busca uma aproximação efetiva com o setor. Na entrevista, ele trouxe gravíssimos detalhes, gravíssimos detalhes, trazendo à tona a ação de Lula, principalmente ali na taxação do arroz, a tarifa zero para importação do arroz, na verdade. Não é a taxação do arroz que vai resolver a questão humanitária do Rio Grande do Sul, declara ali o líder da bancada. Diz que essa ação do governo vai prejudicar os produtores que não foram afetados pela enchente e que precisam vender. Diz que preocupa mais o empacotamento de arroz com a logo do governo federal em ano eleitoral, porque isso é propaganda eleitoral e vale impeachment em cima disso. Ele fala sobre não temos que ser oposição sempre às pautas contrárias ao agro. Infelizmente, esse governo se posiciona contra nós em questões políticas, ideológicas e produtivas. Ele diz, eu sou de direita, mas tento construir pontes. Houve uma pergunta para ele, a atuação do ministro Carlos Fávaro, tenta alterar o funcionamento da frente parlamentar do agro? Ele disse sim, plantando notícias contra a frente, tentando causar desordem entre os seus membros. ele fala muita coisa aqui na entrevista, ele fala que o Lula, ele acha que o Lula desistiu de falar do agro, de atacar o agro. Alguma consciência, segundo aqui o deputado, Lula deve ter tido e refletido sobre a importância do setor. Tem sido menos agressivo, sim, e tomara que tente se aproximar. Mas este problema se alastra por outros membros do governo, como a ministra Marina Silva, que é do meio ambiente, por exemplo, que só abre a boca para falar mal do agronegócio e aí fica difícil. Há um mês atrás, em torno de um mês atrás, o mesmo deputado chegou a declarar, não adianta fazer jantarzinho com o agro se o MST estiver mandando no governo. Isso é muito sério também, Brasil. Ele fala sobre umas decisões recentes de Lula de vetar leis que beneficiam o agro e que haviam sido negociadas com líderes do próprio governo, como a lei dos agrotóxicos. O relator era do PT, tudo acordado. Aí o presidente vai lá e veta. Qual é o jogo? Questiona o deputado. O presidente escolhe se posicionar contra o agro. Aí não adianta nada fazer almoço, fazer churrasco. Segundo ele, o governo insiste em não ter base de sustentação, porque não tem que não consegue formar um posicionamento claro em muitos temas, incluindo em relação ao agro. Para Lula, Lula age como se ainda estivesse na disputa eleitoral. Independentemente da ideologia que tenha uma parte majoritária dos produtores rurais ou do posicionamento político que eles tenham, é uma parte importante da economia que precisa ser respeitada, porque não pode ser jogo político, é para o bem de toda uma nação. Ele diz que o ministro Carlos Fávaro é um grande produtor rural e que entende do setor, mas afirma que o chefe do Ministério da Agricultura encontra barreiras dentro do próprio governo. Ele tem conhecimento muito claro das demandas do agro. Nos próprios temas vetados por Lula, ele votou conosco. Agora, ele é ministro do governo do PT. Afirmou, ministro da Agricultura não tem que agradar a esplanada, ele tem que atender o setor. Infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece no Brasil. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela, dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal que eu vou abrir com você que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, eu vou clicar aqui em hoje, tá? Isso, só o meu faturamento hoje. R$ 816,41. Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, no que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar a você, link na descrição para você exercer a profissão digital. Em sete dias, R$ 8.000,00, R$ 8.014,07. Aqui embaixo, você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó. R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081,00. É a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você, sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor. Em um meio onde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós, para que seja interessante para você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital, para que você possa fazer, no mínimo, entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês. Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você? O que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe. Corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você. Você assistiu Brasil Acima de Tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias. Todos os dias.